Fala galera corredor, iniciando com mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje eu quero mostrar um pouco de um treino que eu vou fazer Então vocês vão poder acompanhar aí alguns exercícios desse treino, tá bom? E durante os exercícios, durante as pausas, eu vou estar conversando com vocês um pouquinho E explicando melhor, passo a passo, como funciona o treino de corrida no formato da corrida inteligente Então fica comigo até o final desse vídeo, confere esse conteúdo porque vai ser show Bom galera, iniciada aí a primeira parte do treino que eu chamo de preparação do corpo Vocês vão conferir algumas imagens aí, vamos partir pra parte principal Eu queria falar que esse treino, ele foi planejado com o seguinte objetivo Faz um tempo que eu não venho treinando de forma longa, eu não venho fazendo treinos longos, treinos contínuos Então, nessa proposta de hoje, eu vou realizar alguns exercícios específicos Pra estar aumentando, digamos, o meu gás, pra estar aumentando a minha parte cardiovascular, tá bom? Pra que quando eu voltar aos treinos longos, eu não sinta tanto, tá? Eu possa voltar explorando um peso, um ritmo bacana E vocês vão perceber também que alguns exercícios, eles vão focar na parte do fortalecimento Então isso é muito importante Porque quando você volta a treinar de forma longa, quando você volta a fazer treinos aí com maiores rodagens Seu corpo vai necessitar de uma base de treino Então esses exercícios de fortalecimento é que vai formar essa base É que vai fortalecer durante o processo essa base de treino Impedindo assim que você venha a sofrer algum tipo de lesão E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto